Oi meninas, bom dia! Eu acordei tem um tempinho já, agora são 6h27, eu já tô escutando música, eu vou dormir escutando música e acordo escutando música. Acordei cedo assim porque tem evento hoje lá em São Paulo e o carro passa aqui às 9h pra me pegar, então eu gosto de ficar pronta bem antes, que eu não gosto de atrasar. Hoje é o lançamento da coleção da Julia Petit pra MAC lá em São Paulo e eu vou ficar de hoje pra amanhã e eu espero que eu consiga gravar um vlog pra vocês, que eu consiga gravar começo, meio e fim, porque eu sempre paro na metade. Eu vou comer alguma coisinha, eu não como muito de manhã porque eu fico enjoada, mas como eu vou viajar, pegar a estrada, vou ter que me forçar a comer alguma coisa, tomar banho e aí eu vou ver se consigo gravar me arrumando pra vocês, tá bom? Um beijo e até daqui a pouco. Bom meninas, eu já tô aqui no carro, eu fiz a maquiagem, não deu tempo de gravar que eu tô na correria e a gente tá indo pra São Paulo, tô esperando a Ju descer, a Ju Góis e aí a gente tá indo pra São Paulo direto pro evento, tá? Oi gente, a gente já chegou em São Paulo e eu tô aqui com a Ju Góis e aí a amiga Nem me põe muito que eu tô com um vulcão aqui, eu fiz maquiagem no carro, tipo, tudo lindo. A gente é correndo, né, porque tipo, saiu um pouquinho atrasada e aí a amiga linda Ela me emprestou o chapéu também, né, fazia tempo. Sempre as ordens, tem rosa também quando você quiser. Uh, é isso. O chapéuzinho pra combinar com a roupinha que eu tô, depois eu mostro pra vocês o look, como é que tá. O Ronieri também tá aqui, deixa eu mostrar ele. Oi! Tô conhecendo ele agora, já curtia todas as fotos dele porque ele é muito gato, mas não conhecia ainda. Ele que ajuda a Ju nos vídeos e tudo mais. E a gente tá indo, então, pro evento da Julia Petit, pro, 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 é uma, um, tipo, uma aula de maquiagem, né? Uma masterclass, eles falaram, a gente não sabe se vai fazer, se a gente vai ver, mas o que importa é que a gente tá indo. É, isso aí, uma masterclass, a gente tá indo, então. E aí eu vou mostrando pra vocês tudo direitinho. A noite também tem, tem coquetel, tudo mais de lançamento. E aí eu mostro pra vocês, a gente vai ficar no hotel até amanhã, tá bom? Beijo, vem comigo. Bom, galera, a gente chegou aqui no evento já e eu vou mostrar pra vocês como que tá, então, vamos dar uma olhadinha. Dá oi, dá oi, dá oi. E aí, Raquel? Eu só. Ah! Dá oi. Dá oi. E aí, gente, eu tô tímida, tem muita gente que eu conheço aqui, vão tudo me desmentir hoje, ah, meu Deus. Você fica aí na ordem. Queria agradecer muito vocês terem aqui nessa hora tão fedido, ah, eu já me mandava falar uma pessoa muito obrigada. É, tô muito feliz de vocês terem aqui imaginado. Estou há dois anos e meio esperando por este momento. É uma emoção. Nossa coleção foi muito, né? Nasceu. O bebê nasceu. Tá, nasceu. Bom, gente, a Adinha fez um flash maravilhoso. Alguém que conhece o Martin? Que é muito louco. Meninas, acabei de chegar no hotel E esse meu quarto Caminha Não sei bem que tem cama duas, né? Porque sou só eu E é um quarto normalzinho Bonitinho, eu adoro quarto de hotel Gente Mas então é isso Agora a gente vai almoçar Aqui no hotel mesmo Algumas meninas foram pro Iguatemi Mas a gente tá muito cansadinha Quer dormir um pouquinho antes Do evento e tal Quero tomar um banho também Então daqui a pouco eu vou almoçar com as meninas Com a Rai, com a Ju e com um monte de gente E eu mostro pra vocês, tá bom? Oi gente, a gente tá terminando de almoçar agora Que eu esqueci de gravar antes Então É, tava muito fome, né? Comemos, merecido Olha meu prato Meu prato ainda tá mais ou menos Não consigo comer tudo Mas A gente tá terminando agora de comer E eu acho que Eu vou tirar uma soneca Antes do evento Tomar um banho Que eu tô morrendo de sono Aí eu mostro mais coisa pra vocês depois Vamos flambar algo ali Tomara que não seja o nosso cabelo Né, Ju? Não pode, né? Mas aqui eu não gosto Caraca, que quente O calor me incomoda A Nieri, você tá perto, mano Não vai queimar os pelinhos do braço Eu já fiz isso no forno de casa Também, fácil E pior que fica aquele cheiro de queimado Tipo, pessoa morta Ai, que horror Ai, que horror Ai, que horror É, gente A gente, pessoas que vão queimar não tem esse cheiro Sério? Ai, amiga Hum, que denuncia Cadê meu abacaxi? Agora a gente tá comendo muito doce aqui Todo mundo comendo muito E eu pedi o abacaxi Porque eu vou fazer muito com vocês agora Que maldade, né? Gente, já estamos prontas Não deu tempo de gravar maquiagem Por causa que a gente tá na correria Eu tô com o brinco da Ju Oi Linda Deixa eu pegar a Ju agora Tomou de bateria, né? Tomou de bateria Dá oi 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 Oi, amiga Tá linda Oi, gente A gente já tá pronta Olha que lindas que estão Ai, que convencida Dá uma olhada A gente esforçou Eu tô com o brinco da Ju Ó, a Dominique É tudo nosso Ó, o cabelão Cresceu demais O meu ficou cachado de repente É, então Eu sou íntima da rádio E a gente tá indo pra festa E daí depois eu conto pra vocês E mostro como é que tá lá dentro Oi, gente Já cheguei aqui no hotel De novo Por quê? Porque eu sou muito velha Né? É, não é? E a gente agora vai comer algumas coisinhas e tal Mas eu não aguentei ficar lá Porque eu não ando tchato Não dá Não dá Não dá Não dá Não dá E a gente pensa que o que precisava fazer Que era dar um beijo na Ju Dá parabéns Exatamente 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 E aí agora a gente vai usar as maquiagens Nossos tutoriais É, yeah Ó, dá oi gente Todo mundo Não tá com a bolsa? Você tá trabalhando hoje É o da bruxo Ai, ó que tipo um vento Ai, eu comei Troquete Troquete Então é isso, amores Depois eu mostro mais coisas pra vocês Beijo Bom, gente Eu já estou na minha caminha do hotel É, agora acho que são duas da manhã Eu não sei A gente tava no quarto fofocando Todas as meninas, blogueiras A gente também, depois do evento, jantou Mostrei pra vocês Vim pro quarto, tirei a maquiagem E daí agora eu vou dormir Que amanhã eu tenho que acordar cedo Pra pegar a estrada de volta pra Santos O evento foi uma delícia Chegando lá em Santos Eu mostro pra vocês o que a gente recebeu No primeiro evento Que foi o Masterclass, acho Alguma coisa assim Que foi de apresentação, né Da coleção da Júlia E é isso Vou mostrar também depois do café da manhã Pra vocês E eu vou dormir agora Então é isso Boa noite, né Mas se você estiver assistindo de manhã Bom dia Oi meninas Acabei de chegar em casa Já tô aqui no meu quarto Tô desfazendo a mala E eu vou mostrar pra vocês O que que eu recebi lá no Press Day Da coleção da Júlia Petit, tá E eu estou desfazendo a minha mala Olha só Que zona E Olha só que linda A Júlia É uma adesiva, né E aí algumas fotinhos Ó E aí a gente recebeu Um batom Da coleção E Um delineador O batom delineador é assim, tá Ele tem um efeito um pouquinho mais de brilho Eu vou testar no blog Ele tem uma duração super longa É só que Embalagem demais Demais Linda mesmo E Olha só a cor desse batom Meu Deus Cara, mas Olha Vou ser muito sincera Todos os batons Estão lindos Esse aqui é Eu Que mais estão falando Assim Mas Estão todos muito lindos Então é isso meninas Espero muito que vocês tenham gostado desse vlog Eu vou postar a resenha dos produtos Lá no blog Com certeza E Desculpa se faltou alguma coisa no vlog Que eu não faço muito vlog Não estou acostumada E É isso Espero muito que vocês tenham gostado De passar o dia comigo Eu adorei o evento Julia, parabéns E Maki, obrigada pelo convite Super beijo Dá joinha Se gostou do vídeo Deixa comentário E até a próxima Tchau 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 Tchau